Hoje vamos fazer o unboxing do sucessor do queridinho S20 FE Estou falando do S21 FE que tá aqui nessa caixa, tá embalado, quis fazer o unboxing raiz aqui pra vocês Então vamos lá né pessoal, olha só, eu comprei o S21 FE durante a Black Friday aí pessoal Mas não foi como o esperado tá, já já vamos falar de preço Vamos começar a abrir aqui a caixa né, tá aqui, comprei na Magazine Luiza E como pessoal, muitos estavam esperando aí uma promoção surreal na Black Friday né Mas não teve né, infelizmente não teve, tá aqui a caixinha do garotinho, olha só, S21 FE Então tá aqui, olha só na segunda câmera, F1 né, no caso S21 FE 5G Tá aqui a caixa, o S1 aqui, Samsung, tá aqui Samsung S21 S5G Muitas informações aqui do outro lado que eu não quero que você veja né, tá aqui Então tem mais informação aqui na parte de trás também E agora a gente vai fazer o unboxing aqui rapidão né Antes de abrir mais a caixa aqui, eu vou falar aqui pra vocês quanto eu paguei nele Eu tava esperando ali uma promoção surreal, como eu já falei pra vocês Ali na Black Friday né, será que ele chega a menos de R$1.800 né Eu tava esperando isso, mas como muita gente, me decepcionei Infelizmente não teve promoção aí de S21 né O menor preço que ele chegou ali foi a R$2,50 em algumas lojas E eu acabei pagando R$2.199 na Magazine Luiza Que é uma loja que eu compro bastante por lá E tinha algumas coisas que favorecia eu a comprar lá, tá bom Então comprem ele, chegou super rápido aí em 4, 5 dias 5 dias não foi? Em 6 dias por aí Certo, então chegou e a gente tá fazendo o unboxing dele aqui agora pra vocês Então vamos aqui abrir a caixa dele né Olha só Pela largura da caixa já dá de perceber aí que não vem carregador Vou ver se consigo aí no caso fazer aí o resgate né Do carregador Então tá aqui pessoal, olha só Que bonito esse celular né Então tem aí, olha só, 6.4 polegadas de tela Não é tão grande pra eu que tenho uma mão grande Olha o tamanho da minha mão meu amigo Fica um celular pequeno né Por isso que eu uso o S22 Ultra agora E ele, eu me adaptei já né Então aqui olha só Na caixa, vem aqui a minha mão é gigante aqui na câmera né pessoal Vocês já devem ter percebido isso Então tá aqui o GIFT Box né GIFT Box, nem sei chamar isso pessoal Tá aqui com o que? Olha só aqui Vem somente né, o cabo de carregador Tipo C né Os dois lados tipo C Então tá aqui Olha só, manual Chavezinha extratora Que a gente vai ver já já Né, se ele pega dois chips Como é Tá aqui Vamos tirar a embalagem aqui Esse vai ser um vídeo mais rápido Tá Então É Unboxing mesmo E no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Algumas fotos que eu vou tirar com a câmera Esse vai ser mais um vídeo específico mesmo Falando do aparelho E fazendo unboxing Mas a gente muito em breve Vai trazer aí O teste de jogos O teste de câmera É claro Se vocês quiserem Então já aproveita aí Se você quiser o teste de câmera Do S21 FE Comenta aqui Se você quer aí o teste de jogos Comenta aqui também Porque aqui estamos falando De um celular Né, de um smartphone Aí É No caso Intermediário Premium né No caso É um top de linha Básico Tá É um top de linha básico Porque ele tem aí IP68 Várias características de smartphone Top de linha mesmo É um top de linha Capado Ali No caso ali né Com algumas configurações Capadas Em relação aos mais tops Da Samsung Então tá aí pessoal Que lindeza né Não sei se tá filmando direito aí Que aqui assim Na grafista É de primeira Viagem Estou filmando aqui Nessa câmera Com o S22 Ultra Tá Tá aí pessoal Olha só pessoal Como eu já falei aí Onde eu comprei Quanto eu paguei Vale lembrar Que o link de compra dele Tá na descrição Comprando pelo link Você me ajuda E você ainda paga mais barato Tá bom Então vale lembrar também Que se você quiser acompanhar O preço dele E de outros smartphones Da Samsung Xiaomi Motorola E por aí vai Vou deixar aqui na descrição O link do nosso grupo de ofertas Onde você vai economizar de verdade A gente publica várias promoções Diariamente por lá E lá você acompanha Os menores preços Do mercado Tá Porque a gente tem parceria Com várias lojas Então pessoal Falando aqui agora Da traseira aqui Do S21 FE Deixa eu até tirar Esse adesivo aqui Né pessoal Esse QR Codezinho aqui E tá aqui Temos aqui as três câmeras Aqui na parte de trás Uma câmera aqui Principal de 12 megapixels A outra 12 megapixels Ultra grande angular E a outra De 8 megapixels Aí telephoto Na parte da frente A gente tem uma câmera Frontal de 32 megapixels E enquanto eu tô falando aqui Já vou ver se ele veio Com bateria Né A minha esposa aqui Já tá eufórica Aqui pra pegar ele na mão Porque ela Já tá utilizando O Redmi Note 8 Né Tá travando pra caramba Meu amigo Tá doido Ela tá doida Pra pegar o smartphone dela E já instalar os aplicativos dela Tá aqui Enquanto tá ligando Vamos aqui falar Olha só Pessoal Temos aqui Né Uma tela aqui E enquanto eu tô falando Da tela Já vai passar uns takes Pra vocês A tela é de 6.4 polegadas Aí Full HD Né É uma tela AMOLED É um Full HD Plus Tá com taxa de atualização De 120 Hz E traz o Gorilla Glass Virtuose É claro que tem ainda também Ali a tecnologia HDR10 Plus E o pico de nits dela É de Dessa tela no caso Né É de 1300 nits Então aqui temos uma tela Que vai realmente ter um brilho Absurdo Tá Não sei se a todo momento Fica ali com esse Com esse brilho Ou vai ter alguma Intercalação Do sistema Tá A gente vai ver isso aí Durante né Os testes que a gente vai fazer aqui Do S21 FE Então continuando a falar aqui Olha só Depois eu tiro esses plásticos Aqui a redor Pessoal Aqui tem aqui Olha só Entrada aqui né Do slot de cartão Temos aqui De chip no caso né Temos aqui o microfone Entrada de carregador Alto-falante E falando do alto-falante Ele é alto-falante estéreo Tá Então vai sair som por cima E também por baixo Tá Aqui na lateral Temos o botão Liga-desliga Volume menos Volume mais Aqui em cima pessoal Temos aqui O segundo microfone E aqui no outro lado Não temos mais nada Daqui a pouco Eu vou configurar Aqui ele tá pessoal Mas como eu falei Esse vídeo aqui Vai ser um vídeo mais mesmo Só de unboxing Não vou falar muito De specs Não vou fazer teste de jogos Vou apenas passar No fim Como eu já falei né Vou apenas passar umas fotos Aí no final do vídeo Pra vocês terem noção já Do poder da câmera dele Mas muito em breve Vai ter aqui o teste Completo de jogos nele O teste de câmera aí Melhor pra vocês E mais bem elaborado Tá bom Falando do processador Aqui temos o processador Exynos 2100 Da Samsung Tá É claro Eu sei que é um processador Que não é tão bom Pode às vezes chegar A descarregar No caso Consumir mais bateria Do que se fosse Um Snapdragon 888 Pode Mas aqui Temos aqui um smartphone Que tem aí O processador Que vai atender Todas as suas necessidades Rodar aplicativos Jogos mais pesados Tranquilamente Mesmo aí Com esse porém Mas até agora Eu não vi ninguém reclamando Então acredito que seja Uma boa opção Pra você que quer Aí ter um celular Que tenha boa câmera Boa tela E um bom desempenho Aqui temos pessoal O S21 FE Com 6GB de RAM E 128GB de armazenamento interno É claro que tem outras versões Mas não cabe a gente A comentar aqui Tá bom Falando da bateria Pessoal Temos aí O S21 FE Com 5000 mAh De bateria Ele carrega A 25W Vale lembrar Que ele também tem Carregamento reverso E ali Carregamento wireless Pessoal Ele tem Só que carrega Só a 15W E falando aí Do carregador Não vem na caixa Vou ter que resgatar Talvez eu traga Até um vídeo aí No canal Mostrando como resgatar O carregador Vale destacar também Que o S21 FE Tem proteção IP68 Ou seja Pessoal Ele é praticamente A prova d'água É claro que eu não recomendo Você ficar submergindo ele Assim Desnecessariamente Mas se chegar A acontecer De ele cair na água Ele vai ser Sim resistente Ele pode resistir sim Porque esse IP68 É uma proteção super boa E no caso O iPhone 11 Que eu tinha Eu utilizei muito O que eu fazia Era filmar mesmo Debaixo d'água Onde eu ia Que tinha água Piscina Rio Eu sempre Mergulhei com ele E ele nunca teve problema nenhum Então acredito que aqui também Você não vai ter Esse problema Nunca vi ninguém falando Sobre isso É claro que você tem que ter Muito cuidado Deixar ali O slot bem encaixado Não está apertando os botões Enquanto está ali Submergindo Então realmente É uma proteção Bem interessante Agora pessoal Eu vou mostrar Algumas fotos Que eu vou fazer agora Com o S21 FE Para a gente ver A qualidade E vocês terem noção Do poder Dessas três câmeras aqui Mais a câmera frontal Fala pessoal Beleza Tudo certo com vocês Pessoal Estou filmando aqui agora Com a câmera frontal Do S21 FE E essa câmera pessoal Tem 32 megapixels Tá pessoal 32 megapixels E ela filma Tem 4K A 60fps Estou filmando agora Em Full HD 60fps Porque No caso O meu workflow Eu acho que é assim Que chama No caso Os meus equipamentos Não estão apropriados Para fazer o vídeo Todo em 4K Por isso Estou filmando agora Com ele Em Full HD Em 60fps Então essa é a qualidade Da câmera frontal Full HD 60fps Como é que está aí O HDR Então esse é o HDR Da câmera frontal Então muito em breve Vai ter o teste Completinho da câmera Aqui do S21 FE Por enquanto É só para vocês Terem noção da qualidade Filmando agora Com a câmera principal Pessoal Aqui na câmera principal A gente também faz aí Full HD 60fps Não No caso pessoal 4K 60fps Estou filmando Falando novamente Filmando em Full HD 60fps Então Essa aqui é a qualidade Olha Movimentos bruscos Olha Eu acho que a estabilização Está ok Tá pessoal Então Olha só Rapaz Aqui está sensacional Essa paisagem Olha só Então Uma coisa bacana Que eu notei aqui É que parece Que dá de mudar de câmera Enquanto está gravando Vamos ver Olha pessoal Dá de mudar de câmera Assim Enquanto está gravando Então vou passar Para a câmera principal Câmera traseira novamente Pronto Câmera principal novamente Não dá para mudar Para ultra wide Pelo que eu vi aqui Não dá para No caso Alterar de câmera Traseira Então só entre Frontal e principal Mesmo Agora Vou passar A filmar Agora A me filmar Aqui agora Com a câmera principal Então Essa é a qualidade Não sei nem Se eu estou aqui No ângulo Mas essa é a qualidade Da câmera principal Olha só Como é que está O HDR Olha só Agora vou filmar Um pouco Com a câmera Ultra grande angular Pessoal Estou filmando agora Com a ultra wide E uma coisa Que eu notei É que dá para alterar Sim Eu havia falado Que não estava para mudar De câmera Mas dá sim É porque eu estava Em Full HD 60 Então só dá para mudar Quando está em 30 fps Então câmera ultra wide Agora Agora a câmera principal E ainda tem a opção De 3x de zoom Tá pessoal Então está aí Vamos voltar Para a ultra wide Agora eu vou me filmar Aqui agora Com a ultra wide Então Essa é a qualidade Né pessoal Então Vou dar uma carreira Aqui só com a ultra wide Para vocês verem A estabilização Comenta aqui Se vocês querem Um teste completo De câmera Que eu trago Para vocês E aí E aí Tchau, tchau. E a minha opinião sobre o S21 FE é que é um smartphone que vale a pena sim pessoal, vale a pena. Só que aí tem um porém, você deve pensar também no S20 FE, que é o antecessor dele, mas que está com preço bem mais abaixo dele e entrega praticamente quase as mesmas coisas. Esse aqui tem somente algumas melhorias, tá? Então, no caso, R$400, R$500, às vezes até R$600 de diferença, vai valer mais a pena pegar o S20 FE, tá bom? Mas, por via das dúvidas, eu vou deixar já aqui para vocês na descrição o link do S21 FE e também do S20 FE, tá bom? Mas eu quero saber a tua opinião, na tua opinião, qual que é o melhor? Esse garotinho aqui ou o S20 FE? A minha opinião é que os dois são ótimas opções e que você não vai se arrepender de comprar nenhum, tá bom? Então, pessoal, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever e de ativar o sininho. E é nóis, tamo junto. Falou, pessoal! E aí, dá um tchau para a galera. Tchau, galera. Deixa o like. Até mais, galera. Tchau, galera.